E no quadro Sala VIP muita gente passa, quem sabe você não pode passar aqui para o Sala VIP? Sabe quem você viu hoje? O Evandro Silva, falando sobre o livro Somos Tudo Aquilo Que Sonhamos. Ele tem desenvolvido um forte trabalho visando a renovação da autoestima humana, treinando para que as pessoas melhorem a cada dia como profissional e como ser humano. Evandro Silva agora aqui no Cine Cultura. Cine Cultura recebe Evandro Silva com o livro Somos Tudo Aquilo Que Sonhamos. Evandro, eu sonho ser tanta coisa. Eu posso ser tudo aquilo que eu sonho? Sim, eu costumo dizer, Cris, que todos os sonhos que nascem no coração do homem são sonhos que Deus planejou para a vida dele. Só depende de você conquistá-los ou não. Então, realizar os seus sonhos está dentro de você. Você é que decide aonde você quer chegar. É aquilo que nós falamos em off, é ter fé, acreditar em mim antes de tudo. Acreditar em você, acreditar em Deus, que foi Ele que nos planejou, e aí as coisas acontecem. Se você ficar de braços cruzados, nada vai acontecer. Agora, se você acreditar em você e correr em busca a esses sonhos, com certeza você vai realizá-los. É que muita gente fica em casa reclamando, ai, que dificuldade, ai, tá difícil isso, é difícil aquilo, ai, a vida é essa, ai, dói. Acho que a gente atrai tudo aquilo e esse tipo de coisa também, né, Evandro? Com certeza. Eu costumo falar para os meus alunos, eu trago até aquela historinha, um desenhinho de quem é da minha época, vai se lembrar. Daquela hiena que fica, ó vida, ó céus. É da nossa época, é da nossa época. Sabia que não ia dar certo. Se a gente agia dessa maneira, não vai dar certo mesmo. Então, não adianta nada. Algumas pessoas correm, levantam cinco da manhã, tem três, quatro trabalhos, não sei o que, e fica sempre se lamentando. E vê as coisas acontecerem diferente na vida dos outros. É porque ele não acredita nem nele e nem no mundo que ele vive. Então, as coisas não acontecem. Agora, se ele acreditar nele, nas coisas que acontecem, e no mundo que ele vive, e buscar, ai as coisas se realizam. Agora, também tem o outro lado, né, tem aqueles que acreditam demais. Ai, eu acredito que 2012, na minha vida, vai ser uma bênção. Eu vou comprar o carro do ano, eu vou viajar. Mas o que ele faz? O dia inteiro dentro de casa, não busca, não corre atrás, e as coisas não caem do céu. Não cai pra ninguém do céu, não cai do céu e a chuva, né, Vendro? Agora, o livro. Como que vai fazer esse trabalho? Eu acho assim, quando você faz um... você mexe com os sonhos, algo muito sério. E você perdeu o dom da palavra, pelo que você faz. O conversando com você sente esse domínio da palavra. Como que foi fazer esse trabalho? O que você colocou aqui? Na realidade, dentro desse livro, eu trago algumas historinhas de vida que eu vivi durante alguns anos da minha vida. Mais precisamente, uns 12 anos. Em cada capítulo, eu trago um pouquinho disso. Experiências da obra missionária. No último capítulo, eu trago sobre uma vida que eu estive cuidando na UTI de um hospital durante 17 dias. Quer dizer, ali eu pude aprender muito. Então, é assim, aí quando a gente começa a ver as dificuldades do próximo, aí a gente começa a ver que realmente vale a pena a gente correr atrás daquilo que a gente sonha. Ou seja, quase todos os capítulos, eu venho dizer, Cris, você tem valor. Você é importante. Você nasceu pra fazer a diferença. Por ele tratar desse tipo de assunto, já quase que se esgotaram. Porque essa é a necessidade do ser humano. De se conhecer mais e de saber o quanto ele é importante pra sociedade. Então, só por isso que eu consegui vendê-lo. Porque eu penso assim, se eu trouxesse um livro teórico, talvez não tivesse tanta aceitação. Porque o ser humano já não tem mais tanto interesse nem em estar buscando cultura. É, tá meio que complicado essa área. E hoje em dia, como você mesmo disse, a cultura é um privilégio. Hoje nós podemos ir a um teatro, nós podemos escutar uma boa música, nós podemos ler um bom livro, independente da nossa classe social. Que bom conversar com você, Leandro. Que trabalho bonito. E tem muita gente assistindo o Sino Cultura do Brasil todo, acompanha o nosso trabalho, fala e quando eu vou poder ter acesso a esse material. Tem um novo lançamento, uma segunda edição saindo por aí, né? Tem sim. Esse material ainda tem alguns exemplares. Eles estão sendo vendidos na Livraria da Praça, lá no centro de Bragança Paulista e na Livraria Coenonia. Depois, quem se interessar através do meu blog, a gente pode estar mandando. O blog é palestraevandrosilva.blogspot.com. Lá também adquire. E é legal acessar o blog, Cris, porque toda semana eu trago um assunto, uma mensagem da semana, para a pessoa poder estar lendo e estar meditando durante aquela semana. Toda semana. Então é bem interessante. E com relação ao próximo, ao relançamento, eu ainda não sei como que isso vai acontecer. Porque tem uma grande editora de São Paulo que já me procurou, quer relançá-lo e eu estou relutando com relação a isso, porque já tem o segundo livro. E o segundo livro, eu posso dizer a você, está ficando tão bom quanto o primeiro, aonde eu trato o tema do livro Enfrente os Seus Gigantes. Esse é o título do livro. Então talvez já saia até meados de junho, julho, já saia o segundo livro aí. É sinal que você sonhou, foi além do que você sonhou então, né, Vandu? Além, foi muito além. Eu não esperava que o primeiro tivesse essa aceitação tão grande quanto teve, e muito menos que uma grande editora estaria procurando para relançá-lo. Então Deus tem sido muito bom na minha vida com relação à realização dos meus sonhos. Quem comprar o livro vai poder entender um pouquinho melhor. Vandu, muito obrigado, esse exemplar é meu, agradeço a gentileza, agradeço a oportunidade de ter conversado com você, uma delícia conversar com ele, gente. Deixar fica duas horas aqui, a gente tem assunto demais. Somos tudo aquilo que sonhamos, Evandro Silva, parabéns pelo trabalho. Então o segundo livro você passa pelo Sine Cultura fazer o lançamento aqui com a gente, né? Com certeza, no segundo livro a gente marca um dia, a gente faz até uma noite aqui de lançamento aqui em Atibaia. Eu prometo isso para você. Coloca a minha loja à disposição já. Eu só tenho a agradecer a você pelo apoio, pelo carinho, e com certeza muito em breve nós vamos nos encontrar novamente. Evandro, muito obrigado, quero agradecer ao Franz Café que você deu espaço para nós fazer entrevista, parceria aqui, muito obrigado. Somos tudo aquilo que sonhamos, aguardo a sair no segundo, o primeiro, entre no blog que você vai ter mais informações. Obrigado, Evandro. Eu que agradeço. A Clínica Feminina Equilibrium é um centro para a recuperação da dependência química de atendimento exclusivo ao público feminino. A residente é recebida com toda a atenção por uma equipe médica qualificada. A Via Verde é uma empresa especializada no processamento de uma variedade de madeiras, concentrando suas atividades em tecnologias que são a chave para a sustentabilidade e a rentabilidade. Cruzetas, dormentes, eucalipto, serralheria e reciclagem. Este nível de experiência, paixão e compromisso tem uma posição única como fornecedor para um amanhã sustentável. Acesse www.viaverdeatibaia.com Você está assistindo Cine Cultura Acesse www.viaverdeatibaia.com Acesse www.viaverdeatibaia.com Acesse www.viaverdeatibaia.com